É meus amigos, venho apresentar o CT939 O aparelho foi feito aí, uma manutenção na mecânica, trocando as correias E certificando alguns capacitores, porque esse deck parece que ele foi guardado no vácuo Muito conservado, tem um vídeo de todo o meu trabalho, de ter desmontado, peça por peça Está tudo na câmera, assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou postar aí para vocês todo o processo Trabalho muito mais que uma hora Se eu juntar todos os vídeos que foram gravados Então está aqui, o cabeçote é fendute Três cabeçotes, um cabeçote para apagar, um para gravar e outro para reproduzir Estou utilizando uma fita já gravada Vamos ver como fica Vamos ver a entrada Tem música tocando aqui Vamos apertar Ele já faz a Bias automática Para cromo, vamos apertar play Já é a gravação Batendo direitinho Batendo direitinho os dois canais Reprodução Aí você controla Para que os dois fiquem batendo No mesmo nível de pico Isso daqui foi um pouquinho mais para frente Mas é o estéreo Vamos ver a reprodução Está reproduzindo perfeitamente Entrada Saída Saída Tape Sol Centrada Vamos ver a próxima música Soltar aqui Está vendo? A música acabou que essa música está batendo mais que o outro Então Agora centralizado o rec Ok? Reprodução Gravação Gravação Filtros Entrada Reprodução Perfeito Perfeito Não imaginou que era reprodução da própria fita? Então vamos apertar play Olha a música aqui Que estava lá gravado Claro Aqui ficou meio abafado Porque eu não gravei com filtro Ok? Por isso que está abafado Aí vai ficar mais agudo E eu tenho que botar os filtros Igual a entrada Entrada Ok? Entrada E agora gravando Entrada Saída Tirar os filtros Que não tem necessidade Nível de ruído é bem baixo Desse equipamento Está aí Né? Um equipamento aí De 1988 Empecadaço Parabéns aí o Ricardo André Essa tremenda máquina CT 939 CT 939 da Pioneer A GE Eletrônica Vintage Do som vintage ao profissional Agradece a sua visualização Muito obrigado Obrigado